Me salvastes, mesmo sabendo Que eu não sou um merecedor Me libertastes do vio pecado E destes fim a minha dor Sabia que eu ia vacilar Sabia que eu ia falhar Sabia que um dia eu ia te decepcionar Mas me escolheu para adorar Vontade tua, meu Deus, meu Senhor Me escolheu para ser adorador Vontade tua, meu Deus, meu Senhor Mandou pra morrer seu filho por amor Vontade divina Me põe para cima Me faz reconhecer Que sou herdeiro teu Vontade divina Me põe para cima Me faz reconhecer Que sou herdeiro teu Vontade tua, meu Deus, meu Senhor Me escolheu para ser adorador Vontade tua, meu Deus, meu Senhor Mandou pra morrer seu filho por amor Vontade divina Me põe para cima Vontade divina Me põe para cima Me faz reconhecer Que sou herdeiro teu Vontade divina Me põe para cima Me faz reconhecer Que sou herdeiro teu Que sou herdeiro teu Que sou herdeiro teu Que sou herdeiro teu É isso que tua vontade faz por mim, meu Senhor Vontade divina Vontade divina Vontade divina